Uh, 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 oh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo no seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Abri boa Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu abrigo Meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Eu era apenas eu, nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito Agora o peste inteiro, só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo, até combino Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito E agora o peste inteiro, só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ah, ensaio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí, não sei o que eu faço Eu quero mais, eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que você guarda segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Ta, ta, ah, 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 ah O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não esquece O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Quem foi, vai, 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 vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai E quando você viu Quem é o sol, vê se não esquece O sol, vê se não esquece O sol, vê se não esquece Quem fica, ficou, quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Eu que tanto me perdi Em santos desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Já me espera Mesmo quando me descuido Me deslovo Me deslubro Perco o fogo Perco o chão Me perco o ar Me reconheço em teu olhar E eu vivo E eu vivo pra me guiar De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal Esperar No temporal Esperar Esperar Tentar não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dói de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar Um nó afrouxo até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar Um nó afrouxo até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar É direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realinhar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não estrear Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Vê se não perde a hora pra me refazer Quer parar o tempo? Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo? Pra eu ver daqui Teu mundo vira senha, meu rio Eu posso até te olhar sem rio Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Eu posso até te olhar sem rio Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia, feito areia, feito areia em mim Tenho fragmentos de uma vida com você E dados intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, feito areia em mim Feito areia, feito areia em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar, dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar, e assim Enquanto der, enquanto quer, e assim Feito areia, feito areia em mim Feito areia, feito areia em mim Feito areia, feito areia em mim Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem perceber Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena malandra, você não me engano Sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Paralisei Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena 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 Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Morena Morena Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir, ei você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat É o beat Você é hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a luz do céu E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Você e eu dançando a nossa canção É o nosso beat É o beat Você é hit Todo mundo sorrindo e cantando Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat É o beat Você Eu fit Você Eu fit Você É o beat É o beat É o beat Menina linda, me conte mais sobre seus voos Por qual céu você viajou, até pousar na minha boca Menina linda, meu coração pede socorro Voar às vezes dá enjoo, mas teu abraço me acalma Eu que vim de surf, ela que veio da ioga Os dois pirava em suco natural de laranja com acerola Formado de aviação, eu montei em meia escola Voava pelas nuvens enquanto eu jogava bola Ela que chegou, toda despertenciosa Carregando seu cabelo, o perfume de uma rosa Loira, doido, verde, rock, roll, a poça nova O maior dos meus perigos, perigosa Menina linda, me conte mais sobre seus voos Por qual céu você viajou, até pousar na minha boca Menina linda, meu coração pede socorro Voar às vezes dá enjoo, mas teu abraço me acalma Menina linda Deixa eu viajar com você Pra onde o vento quiser nos levar Deixa eu viajar com você Pra onde o vento quiser nos levar Deixa eu viajar com você Pra onde o vento quiser nos levar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Menina linda, me conte mais sobre seus voos Por qual céu você viajou, até pousar na minha boca Menina linda, meu coração pede socorro Voar às vezes dá enjoo, voar às vezes dá enjoo, voar às vezes dá enjoo, mas teu abraço me acalma Pra onde o vento quiser nos levar Deixa eu viajar com você, pra onde o vento quiser nos levar Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro, que faz tudo, tudo quando você passa Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler Mas meu frágil coração acelera o batimento e faz turu, 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 turu Esse tudo tatuado no meu peito, turu, 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 não tem jeito Deixa sua mata no meu dia a dia, esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz, encontrei seu sorriso Qualquer coisa entre nós, vem crescendo ponto a pouco Já não nos deixa só, isso vai nos deixar loucos Esse turu, 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 turu aqui dentro, que faz turu, turu, quando você passa Quero ouvir, vai Cada movimento Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz, encontrei seu sorriso Qualquer coisa entre nós, vem crescendo ponto a pouco Já não nos deixa só, isso vai nos deixar loucos Que é amor sei lá Vai ... E é você Chega Pra esse turu, 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 vive atormentar Se esse turu, tatuado no meu peito Meu duro, 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 não tem jeito Deixa a sua lata no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever? Não há lógica nos livros Com um turu, 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 turu Se esse turu tá no ar no meu peito Crude o turu, 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 não tem jeito Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora Você perde seu sono E fica carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu colagem Aí sim dá água na boca Fecha o moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Ah, temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho Você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Fecha o moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Ah, temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu gelo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu devo ser gelado Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou São teus olhos A luz de mil estrelas São teus olhos Você que acendeu A minha vida Não deixe nunca o brilho Se apagar Meu amor Se eu pudesse traduzir meu coração Todas as poesias feitas da paixão Não seriam o bastante pra dizer Meu amor No silêncio dos teus braços Eu já sei Que no teu abraço Eu já encontrei Um lugar perfeito Pro amor viver Eu já encontrei Eu já encontrei Eu já encontrei Meu amor Meu amor Que transforma o mundo inteiro Em um jardim Que me faz acreditar Que é pra mim Que a lua se derrama Que a lua se derrama Pelo mar Meu amor Meu amor Eu sabia Antes de te conhecer Que os meus sonhos Me guardavam pra você Esperando a hora De te encontrar São teus olhos A luz de mil estrelas São teus olhos Teus olhos Geez A luz de mar O finite la fé O finite la fé O bem e o amor Vai na fé, segue o teu caminho Aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem e o amor Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem Moleque ou mulher, vai na fé, não desiste O universo vê quem por muito tempo insiste, eu sei Já passei por isso alguma vez Se Deus quiser, tenho fé, não facilite Gosto de me complicar, o desafio existe, eu sei Ultrapassarei tudo que vier Vai na fé, segue o teu caminho Aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem e o amor Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem Eu sou forte, sou batalhado, não me contento com pouco, chego lá, faço o que for Sou feito de um sonho bom, eu tenho um sonho bom, eu sou um sonho bom E sim, um dia pensei em desistir, nunca tive plano B por isso mesmo que tô aqui Sou feito de um sonho bom, eu tenho um sonho bom, eu sou um sonho bom Vai na fé, segue o teu caminho, aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem e o amor Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem e o amor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o seu valor Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem e o amor Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho que o tempo dá o seu valor Vai na fé, na vida a gente pensa quando espalha o bem e o amor Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente, mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente, sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha vida Fez a minha vida Fez a minha vida Sem pensar em nada Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Não, não Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha vida Fez a Via Láctea Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Sem saber de ti Jogar a solitão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar Devorar você Hey hay things Hey 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 Bandei até abrir uma porta que não dá mais pra fechar Se entrar não dá pra voltar Se começar tem que terminar Todo dia peço pra Deus abençoar Aquilo que já conquistei E pro medo não dominar O sonho que já trilhei Tenho que ser guerreiro todo dia Porque se não com o tempo a onda passa E te leva Eu tô de pé, eu tô aqui Eu tenho fé, eu sei que o que é meu já tá escrito E ninguém pode apagar Hoje o céu abriu E o sol apareceu O tempo até parou Quando você chegou Então feche os olhos e escute a voz que vem do coração E o que ela tem a dizer Só você pode entender Parei, já foi Não desejo mal nem pro pior inimigo Eu dou valor só pra quem importa E pra quem fecha comigo Tenho que ser guerreiro todo dia Porque se não com o tempo a onda passa E te leva E te leva Eu tô de pé, eu tô aqui Eu tenho fé, eu sei que o que é meu já tá escrito E ninguém pode apagar Hoje o céu abriu Hoje o céu abriu E o sol apareceu O tempo até parou O tempo até parou O tempo até parou Quando você chegou Quem dera o tempo até parou Quem dera o tempo até parou Quem dera esse momento Quem dera esse momento Que morasse para sempre Hoje o céu abriu E o sol apareceu De o que eu não quero Deixei pra trás Eu já deixei pra trás O seu sorriso já me satisfaz Me satisfaz A cada dia mais Hoje o céu abriu E o sol apareceu E o sol apareceu O tempo até parou Quando você chegou Quem dera esse momento Quem dera esse momento Quem dera esse momento Para sempre Mas hoje o céu abriu E o sol apareceu E o sol apareceu Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Entre os meus versos Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Que logo E acabei acertando As estrelas As estrelas E acabei acertando As estrelas E acabei acertando Eu mirei acertando Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Eu mirei na lua Eu mirei na lua Eu mirei na lua O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro